Foi importante para mim ter essa segunda chance, eu fiquei muito decepcionado quando eu perdi alguns match points para passar para a chave e hoje eu tentei entrar na quadra, sabia que era um jogo que ia ser uma luta e acho que coloquei toda a minha vontade e minha decepção do último jogo e consegui converter em coisas positivas e o resultado acabou saindo por causa disso. E o que você espera para o meio? Eu estou aqui para jogar, então amanhã eu vou entrar na quadra, vou dar o meu melhor e é isso, sem pretensões.